Olá, eu sou Gilma Sousa aqui da Ricals Porcelanato e estou gravando este vídeo aqui para poder estar compartilhando aí com meus amigos. Outro dia tive ali uma pergunta no grupo e um participante ele fez uma pergunta de como a gente tirava aquele canto arredondado da Cuba. Você faz a minha esquadria e você não consegue chegar até o cantinho ali com a esmerilhadeira, fazendo desbaste ou até mesmo com a serra mármore e acaba o cantinho ficando um pouco arredondado. Aí eu estou fazendo este vídeo aqui que eu quero mostrar para você como é que eu faço para poder deixar o canto da Cuba bem retinho, certo? Então você acompanha aí este vídeo que eu vou estar mostrando para você passo a passo como é que eu faço e você vai aprender a fazer. É uma forma muito prática, simples e rápida. Eu tenho certeza que você vai gostar e sabendo disso já vou te pedir para você deixar aí o seu like, deixar o seu comentário também, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para o vídeo lá que eu quero mostrar para você como é que você vai fazer para deixar o seu canto retinho. Então nunca mais o canto da Cuba arredondado, ok? Vamos lá para o vídeo então. Vou te mostrar então agora como eu faço a retífica aqui do canto da Cuba, esse cantinho arredondado. Eu vou mostrar para você como é que eu deixo esse cantinho bem reto. Eu deixei ele aqui até de propósito para poder estar mostrando para você agora como ele vai ficar retinho. Eu estou me aproximando aqui porque talvez a hora que eu estiver fazendo aqui essa retífica pode ser que não dê para você enxergar. Então estou aproximando aqui antes e depois eu vou estar mostrando depois como vai estar ficando também, ok? Então acompanhe aí porque nunca mais o canto da sua Cuba vai ficar arredondado, ok? Então de uma maneira bem prática. Acompanhe aí. Então aí agora como é que eu vou estar fazendo aqui para poder fazer essa retífica aqui nesse canto arredondado. Primeiramente eu vou pegar, essa aqui é uma pedra de afiar faca, faca de cozinha, qualquer faca você usa para afiar. Você pode estar, esse aqui é um pedaço que eu já tinha há muito tempo, mas você pode estar adquirindo, comprando um material de construção que você vai estar encontrando aí, ok? Como é que nós vamos fazer então? É importante que ela seja bem retinha. É só a gente passar ela sempre molhada. Aí a gente chega aqui no cantinho, no cantinho e vai... É muito prático. Muito prático. O canto fica perfeito. E não é demorado não, ok? Essa pedra, essa pedra ela come bem. Importante é que ela esteja bem retinha. Aqui no da pedra vai poder dar um acabamento perfeito. Prontinho. Esse lado aqui já está perfeito. Perfeito. Vamos fazer esse outro lado aqui. Pronto. é muito simples então você não tem essa pedra e você pode estar adquirindo essa pedra num depósito de material de construção você vai nunca mais você vai ter problema arredondado muito perfeito importante é a quina da pedra também retinha qualquer coisa você dá uma passada no cimento no piso e acerta a quina da pedra para dar um acabamento perfeito de acordo com a quina da pedra é que vai ficar o cantinho aqui porque ela vem com menos muito bacana porque o rebolo é a gente for fazer isso com o rebolo que pode acontecer se a gente é deixar passar um pouquinho a gente acaba até perder na peça porque o rebolo como come bem com essa pedra uma forma bem prática rápida e rápida também né então muito importante essa quina está bem retinha muito bom perfeito então está mostrando agora aproximar a câmera aqui para você ver como é que ficou agora olha como ficou é acabamento perfeito cantinho bem acabadinho sem arredondado então uma forma muito simples somente você comprar a pedra vai ser essa pedra isso vai durar é dura muito né arriscado você aposentar e essa pedra está aí com você ainda ok então se você gostou deixa aí o seu like e até o próximo vídeo ok